Vou de camomila, que é bem light. Eu tomo aqui. Isabela, a gente tá fazendo um chazinho aqui. Me fala uma coisa. A gente até foi começar a gravação, aí... Eu falei, ó, Jac, traz um adoçante pra mim. Não, o chá toma sem nada. Isso, toma sem nada. Eu não sei tomar sem adoçante, gente. É ruim. Assim, porque até acostumar, né, não é muito agradável o paladar. Mas é porque se colocar o açúcar ou o adoçante, vai quebrar um pouco a ação dos fitoquímicos que contem nele. Então, eu vou tentar tomar sem adoçante. Vamos lá, a primeira vez. A gente nunca esquece. É porque o chá sem adoçante, se a gente não tá acostumada, ele fica meio sensato, né? Fica ruimzinho, fica. Ô, Isabela, você que é nutricionista, né, e entende tudo de chá. E até por isso, gente, que eu trouxe a Isabela aqui pra gente falar desse assunto. Os pacientes gostam de tomar chá pra fazer dieta? Faz bem pra saúde? Faz bem. No início, a gente tem um pouco de dificuldade de adaptação, né, do próprio paciente. Porque ele tá acostumado só a água, café, refrigerante, sucos, né? Então, vários não tem o hábito de consumir. Então, a gente coloca, né? Qual que é o benefício do chá, verdadeiro assim? Então, temos vários tipos. Por exemplo, o chá termogênico, ele ajuda um pouco a acelerar o metabolismo do corpo. Por exemplo, você malhou. Aí, você não vai malhar à tarde, você malhou de manhã. Então, à tarde, você quer ainda que seu metabolismo continue trabalhando acelerado. Aí, a gente faz um tipo de chá. Pra dormir. Chega em casa muito agitado do dia a dia, pra dar uma... Uma desacelerada, né? Isso. Isso eu gosto muito. A gente indica alguns, né? Na verdade, a origem do chá, eles dizem que é na China. Ah. Lá começou o consumo. Hoje, nós temos outros países que consomem chá também de qualidade. Por exemplo, na Inglaterra, é atípico, é diferente do Brasil. Ah. Nossa. Pra fazer o chá. Por quê? Por exemplo, no chá verde que tem os toninos, a proteína do leite desliga os toninos do chá e o chá fica menos adstringente, porque lá também eles não colocam açúcar. Legal. E assim, você tava falando dos chás que são termogênicos, né? Isso. Quais são os melhores, assim? Pra quem malhou de manhã e quer continuar queimando as gordurinhas à tarde, assim, qual que é o melhor? Então, o melhor, mas que nem todos gostam, né? É o chá de hibisco. Ele é muito forte, né? Ele é muito forte. Então, às vezes, a gente coloca um pouquinho de suco de uva integral, pra dar uma quebrada naquele gosto desagradável, né? Mas também tem o chá de gengibre com canela. Que é muito bom. Que hoje já tá bem habitual, né? Ele fica mais suave o gosto. Então, a gente falou do hibisco, falou do gengibre com a canela. O chá verde também é termogênico? O chá verde também. Agora, Isabela, me fala uma coisa. Existe diferença da gente tomar o chá com as ervas, aquele pozinho que a gente coa e mistura? E esses sachês que a gente compra pronto, né? Como esse que a gente tá usando, tem diferença de qualidade? Sim, tem. O chá em saquinho, ele é mais sintético também pra ter durabilidade prateleira, né? Por exemplo, se a gente for nessas lojas mais renomadas... De produtos naturais. De produtos naturais. A gente encontra, tanto é que a validade é menor. Eu indico sempre comprar nas lojas de confiança que vêm de produtos naturais. Gente, eu tô enroscada. Já não pode usar adoçante que eu tenho hábito de usar. Não devemos usar os chás sintéticos. Eu tô enrolada, eu tô fazendo tudo errado. Mas tem praticidade, né? Assim, não tem 100% de ação, mas... Mas ajuda alguma coisa. A gente vai de alguma forma. A gente vai de alguma maneira. Por exemplo, tomar o chá verde no almoço não é muito bom porque atrapalha na absorção de ferro, né? Que a gente comeu na refeição no almoço. Nem almoço, nem jantar. Então tem os horários estratégicos pra consumir o chá pra ter o efeito, maior efeito na hora que estiver tomando. O do efeito que a gente quer, né? Isso. E quanto a gente quer mesmo pra relaxar, pra dormir, um chá calmante assim? Tem algum segredinho pra ele fazer mais efeito? Tem. Eu coloco no chá de camomila à noite algumas gotinhas de própolis alcoólico. É bom. Porque ele ajuda a induzir o último estágio do sono e também ajuda a regular o nível de colesterol de sangue. Gente, adorei essas dicas. A gente aprendeu muita coisa aqui, né? Dos chás, dos termogênicos, dos calmantes. Não colocar açúcar, nem adoçante. Não colocar açúcar, nem adoçante. Ai, gente, isso aí eu tenho que aprender. Isabela, adorei te receber. Obrigada. Obrigada, doutora. Gente, gostaram das dicas da Isabela Bertolucci? É uma nutricionista ótima. E hoje a gente foi falar de chás. Eu prometo que depois eu trago ela pra gente falar de outros assuntos interessantes, tá bom? Até o próximo vídeo.